O Parlamento Nacional se dá que discute o projeto de alteração de lei pensão vitalícia. O governo ex-titular Cira não é preciso a consultação ou alteração. O governo ex-titular Cira não é preciso a consultação ou alteração de lei pensão vitalícia. O governo ex-titular Cira não é preciso a consultação ou alteração. O governo ex-titular Cira não é preciso a consultação ou alteração. Agostino da Costa, Rumalo Neves, Gemen.